É a primeira entrevista televisiva de fundo dada pela família de João Gouveia. Não seria já expectável, tendo o seu filho de 24 anos, que fosse ele a estar aí no vosso lugar? Portanto, há aqui um equívoco. Ele, olhos nos olhos com as autoridades, até à exaustão, disponibilizou-se para prestar todos os esclarecimentos. Catarina Gouveia é acusada pelas famílias das vítimas da tragédia de ter ajudado o irmão na sua alegada fuga da praia e simulação de afogamento. Isso nunca aconteceu. E nem me apetece comentar essas teses absurdas. O que aconteceu foi isto. Soubemos o que tinha acontecido. O meu companheiro foi ter com o João, que tem uma relação próxima, e eu fui ter com a minha mãe, que também estava a precisar de mim, e eu tinha um bebê. E o João nunca saiu da praia e só saiu da praia para ir para o hospital? O João saiu da praia numa ambulância para o hospital. Ao longo de mais de três horas, responderam a todas as dúvidas. Neste fim de semana, houve ou não houve praxe antes da tragédia? Houve situações como essa de praxe. De praxe, lideradas por ele? Sim. E na praia, porquê é que tem a certeza absoluta de que não houve praxe? O duque-se para poder prachar, seguindo as regras, e se eles eram tão, não é? Eram os representantes que levavam essas regras a sério, não tinha com ele a colher de pau. Garantem que não é João que foge da verdade e acusam as famílias das vítimas de o terem chantageado para falar quando ainda estava em trauma e ameaçado até de morte. Há um avô que diz que o que é bem morto. Claro está que não posso, de maneira nenhuma, perdoar como perdoei no início. E eu próprio e toda a família já demos demasiadas vezes a outra face. Agora chega. Hoje, o único sobrevivente da tragédia vive entre um curso de informática suspenso e um emprego que executa a partir de casa. É o meu herói, por tudo aquilo que tem aguentado.